Meu nome é Avelino Rodrigues de Oliveira, eu nasci em São Paulo em 1937. Você precisa encontrar na sua vida mestres, e o mestre não ensina nada, o mestre é o cara que ajuda o discípulo a encontrar o seu próprio caminho. Ela está simplesmente as moscas, uma condição de trabalho enorme, dois microscópios eletrônicos. Ela falou, eu é que quando o senhor, eu fiz uma pergunta, o senhor mandou ler, eu comecei a esbravejar que o senhor é um preguiçoso, que o senhor não sabe nada, que o senhor vive dando tarefa, que o senhor manda a gente fazer prova copiando do livro. Mas eu vim pedir desculpa. Legenda Adriana Zanotto